Estamos na Geira, da via 18 do itinerário Antonino, uma estrada romana que ligava Braga à Astorga. Neste caso é também conhecida por Via Nova, foi a segunda estrada a ser aberta a ligar as duas cidades. Foi construída pouco depois da fundação da cidade de Braga e está intimamente ligada às explorações de ouro aqui no Val do Almei. Como também as minas romanas de Astorga. Aquilo que vem atrás de mim é uma concentração de marcos miliários. Neste caso esta via tem aquela que é a maior concentração de marcos miliários de todo o mundo romano. Esta estrada foi e manteve a sua importância, uma grande importância ao longo da história. Mesmo após a queda do Império Romano acabou por ser convertida num dos trajetos, num dos caminhos de peregrinação para Santiago Compostela. Apoio 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 Apoio